...causada por afogamento. Assinado, Dr. Rodolfo Amiris. Isso é loucura! A apatisfera foi atacada! Como pode dizer isso? O corpo foi completamente despedaçado pela explosão. Não há você sabe que ele foi assassinado? Sr. Clarkson, se não se comportar de maneira apropriada, devia estar vivo de novo. E contrariando o E-Reneral. E agora o terreno tem você nas mãos, não é isso? Assinado, Sr. Clarkson, etiqueto. Volte para o seu lugar, ou será escoltado desta corte. Eu concluo que o mergulhador-chefe do SS Oriente morreu no exercício do que é bem conhecida ser uma profissão perigosa. Meu veredito, morte acidental. Obrigado. Bom dia, Sr. Mifre. Sabe de uma coisa, eu estive pensando. Pérolas, o velho leite de pérolas. Pablo disse que podemos ter as ostras de volta a qualquer hora. Uma boa pérola. E não seria mais subordinado a ninguém. O jovem Pablo disse que posso mergulhar com ele esta noite. O que você acha? Acho que deveria continuar pescando. Papá! Qual foi o peredito do seu padrão? Morte acidental. Eu, filho, não fez uma boa escolha ainda. Trabalhar para a terra, irmão. Eu, filho, não fez uma boa escolha. E não pense que vai se livrar assim. Há outras autoridades além de você. Carson! Vamos tomar algo. Muito obrigado.